Existe uma pessoa que viaja pelo mundo e consegue visitar todas as crianças, onde quer que estejam. Quem pode ser? Sim, é ele mesmo, o Papai Noel. Ele roda o mundo todo para que cada criança receba o presente dos sonhos. Ai, consegui sair. Nossa, quase fico entalado. Enzo. Olá, que bom te ver. Como pode notar, eu ando subindo e descendo pelas chaminés, pois o Natal está chegando e tenho muitos presentes para entregar. Peraí, que tal eu dar uma olhada no presente que preparamos para você? Deixe-me ver. Olha, uma foto sua. Que legal. Mas não encontrei o seu presente aqui na minha lista. Será que os doentes esqueceram? Isso nunca acontece. Não se preocupe, tudo será resolvido. Vamos para a fábrica de presentes. Que cheiro de queimado é esse? Olá, queridos doentes. Estou de volta. Largo-se, largo. É bom presentear. Eu amo o meu trabalho. Enzo, já sei como encontrar o seu presente. Existe um lugar mágico escondido nesta casa. E lá, vamos desventar esse mistério. Que tal? Siga-me. Esta é a minha biblioteca mágica. Nestas estantes, existem livros sobre cada criança. Oh, eu acho que esse é o seu. Parece que quero nos mostrar algo. O que será? É aqui que você mora, certo? O que mais temos sobre você? Enzo, eu sei que você se diverte o tempo todo. Ouve dizer que você adora brincar com seus brinquedos. Que legal. Adorei. Agora, vamos em frente. É uma longa caminhada. Um lanchinho cairia bem. Quem sabe até uma soneca. Logo, logo, encontraremos o seu presente. Oh, olha só quem está por aqui. Serafina e Jurubeba. Olha que fofura. Encontro com vocês daqui a pouco, hein? Tchau, tchau. Enzo. Em algum lugar por aqui, existe uma passagem secreta para a fábrica de presentes. Apenas o Duende Guardião pode nos deixar entrar. Tomara que ele esteja de bom humor. Duende Guardião, podemos entrar? Ok, ok, entendi. A senha para entrar é a sua idade. Enzo. Lembre-me, quantos anos você tem? Ah, é mesmo? Você já tem três anos de idade. Conseguimos. A senha funcionou. Vamos lá. Enzo. Esta é a nossa famosa fábrica. É aqui que preparamos os presentes para as crianças do mundo todo. Que tal dar uma espiadinha? Esta é a nossa máquina mágica fazedora de presentes. Vamos descobrir onde está o seu. Querida Duende Chef, dê uma olhada nesta foto. Preparamos um presente para essa criança? Só um minutinho. Vamos conferir. Nada? Calma. Temos certeza que iremos encontrar. E aí? É mesmo? Sério? Conseguimos. Encontramos o seu presente. Agora só falta conferir se o seu nome está na lista de crianças comportadas. Para isso, preciso ir ao meu escritório. Você pode me ajudar? Precisamos bater palmas e falar bem alto. Mágica no ar me faz mudar de lugar. Mágica no ar faz mudar de lugar. Mágica no ar faz mudar de lugar. Uhul! Chegamos! Uhul! Como é gostoso estar pertinho da lareira. Ha! É, talvez seja melhor descansarmos um pouquinho. Sim, sim. Afinal, também temos que nos cuidar. Uma boa saúde é essencial. Oh! Esses são os meus pequenos ajudantes. Nos divertimos muito. Ha! Ah, seus danadinhos. Comeram a minha torta de maçã e não sobrou nadinha para mim. Ei, estou falando com vocês. Estão fingindo não me ouvir, como sempre. Oh, olá, Erick. Você pode me ajudar com o livro? Enzo. Eu acho maravilhoso que você ame tanto seus pais. Eu também sei que você adora ouvir histórias para dormir. Ouvi dizer que, às vezes, você deixa os brinquedos espalhados pela casa. É verdade? Você vai se esforçar para melhorar? Promete? Também tenho um pedido especial para você. Escute sempre seus pais. E agora, eu quero mostrar algo muito especial. Você sabe quem te ama com todo o coração? Hum? Quer ver? Olha só. Como é bom se sentir especial. Oh, é maravilhoso. Assim que puder, lembre-se de dar um grande abraço em quem ama. Hum? E agora, a parte mais importante. Vamos perguntar aos duendes que te acompanham o ano todo se o seu nome está na lista de crianças comportadas. Queridos duendes, é a hora da decisão. E aí? O que acharam? Já decidiram? Queremos saber. Sim? É mesmo? Viva! Muito bem! Que fantástico! Estou muito orgulhoso. Você é uma criança maravilhosa. Os meus duendes também estão muito felizes. Continue assim. Com toda certeza, você pertence a esta lista. Parabéns! Oh! Preciso me despedir agora. Até breve. Feliz Natal! Tchau, tchau! Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau! Tecnores, com oi com a fulgão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! And here's the season to be jolly. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!